Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse início, pelo menos, eu lembro o que eu tenho que fazer Pelo menos isso, mano Você nunca jogou isso? Já joguei em live já Só que eu tô rejogando Eu joguei até uma parte Eu vou rejogar porque tem muito tempo que eu não joguei, tá ligado? Daí fica meio zoado Eita, bimba Só um incentivo antes de tu querer me matar Rick, obrigado pelos 500 bichos Porque eu ia querer te matar, mano Valeu pelos 500 bichos, meu lindo Muito obrigado, tamo junto Obrigado mesmo, mano Primeira vez jogando? Não, não é a primeira vez Já joguei em live uma vez Porém, eu não lembro de muita coisa Eu lembro o que tem que fazer no início, direitinho, eu lembro Gente, eu não vou ler nada desse bagulho aí, tá bom? É isso, eu não vou ler nada Eu quero a gameplay A história eu já sei A menina lá foi lá e tal, depois chegou o cara, bum Aí depois chegou o outro, tem pau, aí acabou Essa é a história, mano, bora agora Contei a história aí já, pra vocês ficarem por dentro Agora a visão noturna Eita, ok Posso dar zoom, tranquilo Tranquilo Muito texto, é Eu lembro de alguns sustos no início, velho Eu lembro, então Eu sei que vai ser meio broxante eu não tomar susto Do bagulho no início Mas é só no primeiro susto lá que eu acho que eu lembro, velho Ok, bora Eu tenho que abrir aqui já Mansãozona linda, que isso, velho Travou, travou, travou Acho que eu vou dar uma diminuidinha, viu gente Eu vou dar uma diminuidinha no gráfico aqui Porque eu não sei como é que o jogo se comporta Vou botar no alto, em vez de ir no muito alto Pronto Aplicar, bora Só pra ficar mais levinho o jogo, né, velho Mais FPS Bora Bora, meu irmão Ah, eu lembro que Geralmente as pessoas vão pra lá, né Eu lembro que eu tenho que vir aqui pra esquerda, né E agachar aqui já Aí já é um adianto pra nós, velho Só bora Isso vai ser incrível Qual foi, bacon? Eu não quero, mano Por mais que eu saiba o que fazer no início Olha, eu tenho cinco baterias só Ah, não Era pra ter botado no normal, mano Era pra ter botado no normal, pô Cinco baterias só vai ser triste, cara Vai ficar faltando bateria Vou ter que ficar procurando muito Eita pena Pelo amor de Deus, velho Não vem um demônio aqui, não, né Acho que não vem, não Não, não vem demônio nenhum aqui, não Tá suave Bora Eu sei que eu tenho que subir aqui já Bora Aí, ó Beleza Ok Ok, ok Já temos que ligar os anotos Aqui, será que tem bateria em algum lugar? Aqui, sei lá Vamos checar aqui já, mano Vamos checar Dar aquela checadinha, meu irmão Not today, maybe tomorrow Not today, velho Ok Eu tô com Ai, eu recarreguei sem querer Meu Deus Ok, ok Só que eu lembrava Eu tomei um susto de 1%, mas eu lembrava, velho Na hora que eu olhei, ele deu Eu tomei um cagacinho, mas, né Não foi um sustão Mano, eu recarreguei Eu não acredito que eu fiz isso, mano Eu não acredito que eu meti uma dessa Pô, não tem bateria em nenhum lugar aqui, não, mano Eu só queria uma bateriazinha, mano Não tem, mano Duvido que vai ter Não vai ter mesmo Aqui tem Aqui tem, nice Peguei umazinha Tem que explorar, mano Eu vou explorar, velho Vou explorar pra não deixar nada passar, tá ligado? Porra, eu não lembro dessa pá Pronto, eu vou sair gritando Que se vem algum susto Eu não begulho Só que eu sei que o cara fecha a porta, né Ok, só que eu lembro My God, man My God Aham, aham Eu lembro se tem bateria Tomou susto Santa Capratas Salve, Souza Mais um mês exigido Você obrigado por alegre as nossas noites Cadê o golfinho? Nove Noventa e nove Que caraca Novecentos e noventa e nove Ele veio aqui e saiu Nossa Senhora, ok Muito obrigado, viu, mano Tamo junto Valeu, golfinho, velho Tamo junto E tem um demônio lá, ó Tem um demôniozinho lá Ok Foi só pra assustar vocês Isso aqui eu já sabia, tá bom Isso aqui eu já sabia Foi só pra assustar vocês juntos Esse susto aqui é um classicão, né, velho Não tem como, mano Agora ele vai me falar o jogo que eu tenho que fazer Mas eu já sei o que eu tenho que fazer, mano Essa parte aqui eu lembro direitinho, velho Ah, otário Tá achando o que? Tá achando o que? Que é festa, mano Só que eu lembro Ai, caralho Ok My God My God, man Tem bateria por aí Ih, nem olhei bateria, mano Nem olhei bateria, velho Meu Deus A partir de agora eu já começo a não lembrar muito das coisas, mano Já começo a não lembrar muito Acho que já tá bom, né, por hoje Vamos voltar pro DBD Santa piteta, velho Santa piteta Ai, eu já tô sofrendo por antecipação, mano Porra, eu sei o que está por vir, cara Eu sei o que está por vir, mano Eu sei o que está por vir Eu sei que eu tenho que ir pra lá Isso eu lembro Eu tenho que vir pra lá e ir pra lá Só que é bom dar uma exploradinha, né Vamos dar uma exploradinha Aqui não tem nada Não dá pra ir ali Ah, não Acho que esse cara não vem atrás, não Tá louco, filho Eu já ia meter o pé Eu já ia meter o pé, filho Quero bateria Bateria na privada Eu tô indo numa privada procurar bateria Eu sou um Deus, cara Que não tem nada Ai, sem querer Desculpa Ai, meu Deus Bateria, bateria Disse que eu tô falando Mano, eu tenho que focar em pegar bateria, velho Na moral Focar em pegar bateriazinha, velho Ok Lá embaixo eu acho que eu tenho que ir depois, né Não posso ir agora Aqui que é o sofrimento Aqui que o jogo começa É quando eu vou pra ali que o jogo começa de verdade, mano Não, não, não é ali não É quase quando eu vou pra ali É quase quando eu vou pra ali O bagulho brilhante eu achei que era Aqui deve ter pilha, será? Pilha, pilha Pilha não, bateria, bateria, bateria É porque a bateria parece pilha Aqui Ah, ah, porra Achei que era bateria Ô tristeza mútua Ô tristeza mútua Ah, mano Já já vai chegar na parte que eu não lembro de mais nada, velho Sim, pitoques Tá, vem aqui Mãe, cadê? Ah, tá Ok Ok, né Deixa os caras assistirem lá A grande família Vou fazer o que? Deixa os caras Deixa os caras Keycard, keycard Esse era o objetivo, não era? Acesse o controle de segurança Pra destravar as portas É, aí pega esse keycard pra abrir lá Eu acho que é isso Peguei já Aqui não tem mais nada, será? Tem mais nada Vamos voltar Vamos voltar Suavinho, tranquilo Ele, eu acho que ele não vem não Acho que tá suave Tá suave Esse cara aqui, eu acho que ele vai Ai, caralho Ok, ok Santa Xembas Santa Xembas Pipeto Nossa, que agonia que dá, mano Que isso Ah Que agonia que dá, velho Meu Deus do céu, mano O que é isso aqui? Ah, vidro Será que esse cara me tem uma bateria? Bateria, mano Cadê o merda, hein? Bateria, bateriazinha Não tem? Pô, acho que ele é ingrato, mano Acho que é aqui que o jogo começa, não é? Aqui que o jogo começa de verdade Ai, meu santas Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Vai, tem que ligar aqui agora o bagulhinho, né? Ai, meu simbers Olha lá, ali, ó Ali ele mostra Olha lá, o cara vai lá Eu tô lá acessando o bagulho Eu vou conseguir sair desse lugar O cara vai lá Anota o daí Agora começou Agora começou Ai, meu Deus Esse cara Ai, esse cara não dá Ah, tô daí Santa Como é que entra, mano? Eu apertei espaço por causa Eu tenho um cagaço desse cara, mano Eu vou sair do armário Ai, não tenho Eu tenho uma coragem Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Ai, ai, ai Eu não tô respirando Ai, ele não Ele não me viu Meu Deus, que sorte, mano Eu saí saindo e fode-se, mano Ai, meu Deus Meu coração, cara Tô sentindo meu coração bater no meu pé Ai, mano Aqui eu meio que lembro também Eu lembro que tem uma porta que fica trancada Eu acho que essa porta fica trancada Eu tenho que vir pra cá, ó Tá Ei, Lolito Valeu pelo Primezão de 4 meses Muito obrigado Eu tenho que ativar isso aqui Que eu lembro Então agora eu tenho que correr E ativar o outro Isso eu lembro O Deus me tem, velho Muito obrigado, velho Que ela foi Tamo junto É nóis demais, mano Agora o cara veio dali, tá vendo? Nossa, eu já fiz um progressão, mano Então eu já consegui ativar os dois, ó Nice demais Isso aqui eu lembro, velho Fui na porta certinha, cagada Agora eu tenho que Vamos levar aqui dentro Filha, obrigado Essa parte aqui é do caralho, mano Tem que recarregar Recarregar Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma estratégia aqui Uma estratégia kamikaze, hein Estratégia kamikaze Eu tenho que ligar isso aqui Que ele fechou, né Cadê a câmera que eu olhei, porra? Agora eu vou ficar aqui, ó Não Não Como é que ele me viu? Como é que ele me viu? Ridículo, escroto psicopata Ai, 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 ai Ele abriu o armário Ah, meu Deus do céu Eu não confio não, ele pode voltar Eu não confio não, mano Vou na manha Pra onde que ele foi Eu tenho que ligar aquilo ali no meio agora Eu acho Cadê ele? Eu tenho que saber onde ele tá, mano Senão eu não saio daqui não Eu não saio mesmo Eu não saio aqui Obrigado Liga essa porra vai, vai, vai Ai caraaai Tamo bem, tamo bem Tamo bem, tamo bemisimo Nossa, isso é muito tenso, mano. Isso é muito tenso, você tá doido. É muito tenso. Meu Deus, cara. How the hell? Agora eu tenho que voltar aqui. Sei lá, eu tô chutando, mano. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa pra explorar. Eu já olhei aqui. Ó, tem uma... Bagulho aqui, é inútil. Aí, nice. Eu posso... Tem um monte de coisa aqui, tá vendo? Nó, dos carai. Só que eu não vou ler nada, mano. Deixa eu abrir isso aqui, que é isso? Ah, ok. Tente. Tá, acho que aqui não tem bateria, não. Mas eu tenho que me ligar na bateria, velho. Caraca, eu achei que era um demônio lá no filme. Acho que aqui, né? Beleza, é isso. Ah, beleza. O cara me pegou. Ah, pode crer, pode crer. Aí que dá merda. Ai. Chatumbas. Você não pode ir. Você não pode ir. Não ainda. Não ainda. Há muito ainda para você ver isso. Você vai ver isso? Você pode? Hum, Wall Rider, ó. O cara lá pichando. O Wall Rider é muito foda, mano. Ele é foda pra caralho, velho. Esperamos que no final eu enfrento ele, né? Nossa Senhora das trampas. Nossa Senhora, ok. Bicho feio, velho. Horrível. Aqui eu já não lembro direito, não, velho. Do que tem que fazer. Ai, mano. É muito sofrimento pra um ser humano só. É muito sofrimento. Minha câmera, cadê? Ah, minha câmera ele não roubou, né? Obrigado. Achei que ia estar sem a minha câmera. Pode ficar sem a câmera, não. Você tá louco? Porque eu tenho uma bateriazinha aqui, né? Cara, essa parede aqui, mano. Deve ter que filmar ela. É, tem mesmo. Ele até escreve. Ah, ok. Por que eu tenho que me esconder? Não era pra eu poder me esconder aqui. Aqui é um lugar tão tranquilo. Alô? O cara é... Tudo bom? Vovó? Tudo bom?